Oi, oi, eu sou a Amanda Bolita e tá começando mais um vídeo aqui no canal, na verdade mais uma trollagem aqui nesse canal. E assim, eu amo fazer trollagens nesse canal, entendeu? Porque ainda mais com as dolls. E assim, no vídeo de hoje, eu sou um cenário meio diferente porque eu estou num hotel. Pra quem não sabe, a gente tá aqui num hotel em Foz do Iguaçu. E o que que vai acontecer? As meninas, elas desceram lá embaixo pra gravar, sei lá, acho que elas foram gravar, ah, foram gravar pro canal da Camille. E aí, a Camille me chamou, né, pra ir também, óbvio. Só que daí eu falei que eu precisava fazer cocô. Ai, que deslegante, né, mas é sério. Mas é, eu realmente falei isso pra ela. Então, o que que vai acontecer? Aí elas desceram lá pra gravar já e eu vou posicionar a câmera aqui no quarto, é a hora que elas entrarem. Eu vou fingir de bêbada, eu vou fingir que eu tô muito louca, vou, sei lá, agarrar elas, querer beijar elas. É, cair no chão, não sei, gente. Vou aqui tentar entrar num personagem e... O que que eu vou fazer? Tem uma cerveja, tem uma cerveja dentro do freezer aqui, no hotel, no quarto do hotel. E eu vou pegar e vou jogar a cerveja fora e vou colocar água, não sei. Daí, tipo, eu acho que ainda vai ficar com um pouco de cheiro de cerveja, né, porque cerveja tem um cheiro meio forte. Eu vou me doidar aqui dentro deste quarto, dentro deste ambiente. Eu quero ver qual vai ser a reação delas. Se elas vão, sei lá, me bater. Ou se elas vão rir da minha cara, não sei. Enfim, vou... Eu tenho que esperar elas subir, né, gente? Eu vou esperar elas virem atrás de mim. Eu acho que elas vão me procurar e eu, porque elas me chamaram pra gravar e eu não fui. Mas antes de começar o vídeo, deixando o seu like, já vai se inscrevendo aí embaixo no canal, ativando o sininho de notificação, pra eu não perder nenhum vídeo, nenhum vídeo deste canal. Fico de três vezes por semana, toda segunda, quinta e sábado às sete horas da noite. Então não percam. Gente, ó, tá aqui esse freezer, sei lá qual é o nome disso aqui, como é que se chama. Eu vou pegar duas cervejas, uma Skol. Será que eu pego duas diferentes? Duas iguais ou duas... É duas igual mesmo. Duas Skol. O meu chinelo tá aqui em cima, não me pergunte por quê. Tá bom. Agora, eu vou esvaziar isso aqui. Uma pena pra quem bebe cerveja, que eu vou jogar fora aqui na pia do banheiro. Tá super escuro aqui, mas... Enfim. Isso. A gente vai jogar uma cerveja, bora. Olha, parece xixi. Que péssimo. Gente, que barulho de ser satânia. Enfim, tá vazia. E agora... Agora eu vou encher de água isso aqui. Como? Não sei. Opa. Eu falei que tava branco. A gente vai pegar... A gente não para! Tá, eu acho que agora parou. Ó, a gente entrou dentro ali. Ah, olha, que burro que eu sou. É verdade. Me perdoa. Eu acho que eu vou encher... Não. Eu vou deixar só um tiquinho aqui. Vou falar que eu bebi. Mas a outra eu vou deixar vazia. Essa eu vou deixar só. Eu tenho um tiquinho de água só. Então agora vamos desligar a torneira pra não ficar desperdiçando água, né? É isso aí. E agora eu vou jogar... Fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra. Eu vou fazer com essa aqui, né? Bora lá. E, gente, o que eu tô pensando, ó. O quarto aqui tem duas camas. E eu tô pensando em gravar só em uma. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cadeira que tá aqui. Com roupa da Emanuele ou da Nicole. Aí eu peguei esse dredom aqui. E eu vou colocar, fazer uma engenhoca. Ah! Agora eu entendi! Engenhoca. Nem sei se é assim que fala. Mas eu vou fazer isso. E vou... Posicionar o celular aqui em cima. Entendeu? Elas não vão ver porque eu vou deixar aqui no canto. Bom, eu espero que elas não vejam pelo menos, né? Ó, aí tipo, eu posiciono o celular aqui, entendeu? Aí vai ficar pegando tudo aqui. Eu acho que vai ficar ótimo. Vai ficar perfeito. Aí, sei lá, eu jogo alguma coisa em cima daquele boné ali. Jogo, tipo, em cima assim. E elas não vão ver. Não vão perceber nem nada. Então vou posicionar a câmera aqui. E vou mostrar pra vocês. Eu espero que elas não demorem pra subir, né, gente? Senão eu vou ter que ficar esperando. Manoel, eu sou relaxado. Em vez de você guardar sua roupa na mochila, fica deixando de jogar em cima das cadeiras. Beleza, que é o meu moletom que tá aqui em cima. Mas, gente, tá no doce o moletom, né? Parabéns, Amanda. Aí, vamos pegar esse dredom aqui, né, gente? E vou colocar no lugar dele. Elas comeram todos os ossinhos. Ah, não. Tem um aqui. Gente, eu espero que eu consiga entrar no personagem, entendeu? Porque vai que eu não consigo entrar no personagem. Porque, tipo assim, a hora que elas chegarem, essa porta aqui, ela só abre com o cartãozinho. Tipo, pra fora, você tem que passar o cartãozinho na porta. Aí, tipo, quando você tá pra dentro, é só você abrir o trem. Então, quando elas chegarem, elas vão bater na porta pra mim abrir. E aí, eu vou ter que levantar, abrir. Aí, tipo, o problema é que vocês não vão ver eu abrindo ali. Ah, mas, tipo, eu vou abrir e já vou zoar e já vou deitar aqui na cama pra elas já virem pra cá, entendeu? Ih, rapaz. Eu fui fazer um teste aqui. Nossa, esse ar tá muito gelado. Fui fazer um teste. Ficou muito baixo. Ficou super baixo. Acho que eu vou ter que tratar o outro edredom. Só que o problema é que daí onde que eu vou escorar o celular? Não sei. É isso que eu fiz. Porque daí eu vou escorar na parede. Só que vamos ver como é que vai ficar. Ó, vai ficar ótimo, gente. Aqui. E aí? E aí? Pera. Deixa eu falar com vocês. E aí, o que que eu vou fazer? Como eu falei, vou colocar algum boné, alguma coisa na frente pra elas não verem, entendeu? Pra elas não perceberem o celular ali. E é isso aí. Tomara que elas nem percebam nada ali. Porque, tipo, as cobertas estavam aqui, ó. E aí eu joguei pra lá. Mas eu acho que elas nem vão perceber. Porque eu vou tá louca ali. Vou ficar distraindo elas. Aí eu acho que elas não vão ver. Mas, enfim. Vamos ali tentar posicionar a câmera certinho. Galera, eu acho que elas já estão vindo. Por causa que a câmera me mandou uma mensagem assim. Amiga, cadê você? Aí, tipo assim, eu acho que elas vão subir aqui me procurar. Então, ó. Já posicionei a câmera. Eu acho que tá... Ó, como vocês estão vendo? Eu acho que tá bom. Tipo assim, eu vou tá louca. Eu acho que vou pular na câmera. Vou começar a pular na câmera. Não sei. Não sei. Várias coisas. Aí, eu espero que você esteja pegando tudo bem certinho. Então, bora lá. Esperar o azul. Três dias depois... Gente, eu acho que elas estão vendo. Eu acho que elas estão vendo. Ai, peraí. Ah, não é? Espera. Ai, mama. Eu passei o cartão na porta. Que burra. Nossa. Dani. Quer? Você tá zoando. Tá me atando. Você tá zoando? Não, primeiramente. Por que vocês se lhearam agora? Olha, não era pra que eu tava aqui, velho. O que você tá fazendo? Tô. Que pra fazer? Amanda, me dá. Fala de graça, velho. Fala de graça? Cara, eu não acredito, velho. Primeiro que você pode entender. Espera, é a primeira noite, né? Você tá fazendo isso. Mano, você tá muito chato. Mano, você tá aí. 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 Minha mãe. Sua mãe. Sua mãe soube de... A minha mãe. A minha mãe quer saber? Se eu contar? É. Não, eu nunca faria isso com você. Parabéns. Primeiro, a gente veio aqui pra gravar vídeo. Mano, a gente vai botar a gente ter. A gente vai botar a gente ter. Não gravar, mano. Gravei a gente ter. Você tá me enchendo o saco. Gente, tem que ser vencedor, mano. Tá aqui, mano. Pode me dar. Me devolve, Amanda. Me devolve, Amanda. Emanuele. Emanuele. Ah, me devolve. Você me corta com uma garota desse jeito. Não, não sai da minha casa. Como é que tá aí? Você me deu uma cotovelada, Nicole. Você quer me beijar, Santa Lu? Claro, Amanda. Vamos lá na cama. Não, não. Não, não. Por favor, vai, por favor. Não, me solta. Eu vou cair de boca no chão. É, é a intenção. Então vai. Berra de travesseiro. Mano. Nossa, eu tô abrindo o egg. Ai, vai. Para. Mano, a gente... Para, que você é chata. Presta atenção no que eu tô falando. Presta atenção. Amanda, presta atenção. Não vou prestar atenção. Primeiro que você tá gritando. Tem quatro do lado. Não, eu vou falar disso que é sua. Tá, velho. Tô negando. É, só que eu foda-se. Outra coisa. Amanda, eu dei, dei, dei. Se a minha mãe descobriu que você tá bêbada aqui, ela vai ligar pra sua mãe que vai saber quem vai estar na verdade, vai ser você. Você deixou de gravar pra mim beber, mano? Se a gente escolhe... Deixa eu gravar, velho. Deixa eu gravar. Gravei toda a gente inteira. O que você tá falando? Deita aí. Vai, eu não posso falar, meu irmão. Vamos pro outro amigo, bebe um pouquinho. Muito responsável, velho. Me dá minha cerveja. Me dá minha cerveja. Por favor, me dá minha cerveja. Você não passa o que você tá falando? Nossa, mano, eu vou pedir responsável, mano. Vem, vai ficar agora dando missão de morar. Ai, minha mãe. Ai, que chique a beber, né? Todo mundo sabe exatamente o que eu tinha que fazer aqui. Você tinha que fazer uma merda dessa? Mano, que merda, velho. Próxima vez eu só não levo pra ver se eu tô falando. É, mamãe. Então vai... Para. Vem, você é muito idiota. Vocês são miligiosas. Eu tô trabalhando, onze e meia da noite e trabalhando. Mano, eu acho que sou chata. Só isso. Eu vou pegar o de cerveja. Pronto, não vai. Vou. Vou. Alguém para ela. Vocês são miligiosas. Para. Gente, alguém tira esse cerveja, velho? Quem vai ser a primeira bebê? Eu sou a sua mãe. Pode pegar. Dá um gole. Mano, dá um gole. Você vai ter mais de linda. Pode beber comigo, dá um gole. Porque eu sou burra. Pode dar um gole. Você usa burra que eu vou te dar essa cerveja. Não, mas eu não gosto. Então não vou. Vai. Então, assim. De boca, assim. Que de boca, não? De boca eu vou dar uma fuma. Não. Abre a boca. Para, encolhe. Tá chata brava. Ai, mas eu acho que eu vou vomitar. Vai. Todo mundo... Tá, velho. Você tá louca? Dá azar de vomitar. Cara, mãe. Você acorda cedo, Amanda. Para. Vamos burrar. Para de gritar. A gente tá... 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 Dois stories. Dois stories nada. Vamos... Vamos... Não tá... A gente tá fazendo nada. Não tem nada. É que eu vou me ante você. Não vai ter que entender. Para, não para. Não fica na dor. Eu já tentei ignorar você. E você não para. Mano, que saco, velho. Cara, a gente tá em uma viagem a trabalho. A gente tá em uma viagem a trabalho. Não é pra você ficar bebendo. Meus pais são a responsabilidade tua. Você tá gritando. E tem vizinho aqui do lado. Vai. Vem, o que vocês entendem comigo? Vem, vai dar o cerveja. Tira. Não. Tira lá. Eu vou pra trás. Ó, tem... Eu sou bem de rainha. Que eu gosto. Você acha que não tem mais, bebê? Tem? Vamos gritar na piscina. Não, você não faz. Para. Mas que a cerveja... Não, você vai ficar brava. Por favor, deixa eu abrir. Ó, eu juro que eu vou ficar muito confortadinho aqui. Isso, daqui. Tá aqui, Amanda. Nossa, andai, tá bem. Mano, a gente vai brigar aqui. Não, não tô de brincadeira. Eu tô só olhando pra te brigar mesmo. Eu vou pegar, tacar uma travessera na sua cabeça. E você desmaia no chão. Você desmaia no chão. Cara, você tá chato. Você tá... Ei, tá nem aí, mano. Vai que você é no quarto, sei lá. Vai lá, vai lá embaixo de novo. Olha lá, tá dentro. Que vim, tá, velho? Ai, vim, mano. Você tem chato que vim, duas horas. É, 11 horas da noite, já. Amanda, amanhã todo mundo acorda cedo. Você tem vídeo pra editar, mano. Isso aí, esse mesmo pra não você... Que saco, cara. Tá chatona, velho. Que chatona. Você que tá chato. O que você tá fazendo? Todo mundo tem a superidade aqui, velho. Se você não sabe cumprir o seu plano, é assim. Mano, quem não sabe cumprir, eu gravei o dia inteiro. Você tá falando merda pra mim ainda. Todo mundo aqui gravou o dia inteiro, cara. Não é desculpa, tá desse jeito. E aí, mano. Eu quis beber. Eu não queria gravar, só peguei e dormir. Precasse beber. Você tá aqui brincando, mano. Tá de vergonha. Vamos falar na cama agora? Não, você vai dormir. Não, bota, menina. Não, bota, menina. Não, bota, menina. Eu não vim viajar pra ficar me dando saco. Véi, para de ser chato, menina. Meu Deus. Não, mano, já deu. Isso é inimportável. Mãe, amiga, vem aqui, amiga. Amiga, você. Amiga, você. Todo mundo aqui quer dormir. Todo mundo aqui tem coisa pra fazer. Tá cansada, mãe. Já foi até as sete da manhã. Mano, tô bem, amiga. Mano, eu esperei, velho. Pra gravar o vídeo de hoje à noite pra poder deitar. Eu já tava com o vídeo pra mostrar amanhã. Você tá dando palhaçada, né? Mano, a gente acabou desde as sete da manhã, velho. E já é onze da noite. A gente não parou. Não é só você que gravou o vídeo, fez coisa hoje, no dia inteiro. Ah, vocês são tão bonitinhas. Sério. Vocês são muito lindas. Parabéns pra mãe de vocês que criou vocês. A sua também te criou e não parece, né? Não dá uma mensagem pra ela, você vai gostar. Você vai ouvir esse espaço, velho. Eu vou ligar pra Taldinho. Quem vai ligar pra minha mãe, Manoel? Eu vou ligar aqui. Não vai. Para. Se você ligar pra ela, a nossa amizade é aqui, ó. Que adoram. Eu não entendi o que ele falou. Nossa, amizade é assim. Eu tô falando sério. Manoel, fala, Manoel. Por favor, curte comigo. Pai, manda a mensagem pra minha mãe. Eu vou falar pra ela que é mentira mesmo, tá? Eu vou falar pra ela que é mentira. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar outra cerveja, por favor. Link, eu vou pegar outra cerveja, tá? Vou pegar. Vou pegar. Aqui, ó, a minha outra cerveja, Fih. Esquece, esquece. Aqui é a minha outra cerveja. Não, segredo. Para, nunca o idiota. Que ruim. Suas... Agora eu vou mandar a gente. Ela estava te ligando, sabe por quê? Porque a sua filha estava... É! Você acha que eu bebo? Tem um cara que bebo aqui, por acaso? Aqui eu só trabalho. Eu não bebo, entendeu? Aqui a mãe trabalha. A mãe bebe água e refrigerante que tem ali no freezer. O pessoal viu tudo. Que tem que bater em refrigerante. Você pode falar que é uma pessoa normal se tá bêbada. Não, eu tô bêbada. Eu bebi bastante água. Amiga, não fica brava. Você pode beber na pia? Sim. É água que tem aí nos dois. Pode beber real. Pode beber real. Eu mostrei aqui. Mano, é sério, gente. Era tudo uma trollagem e vocês são muito ruins. Mas é óbvio, né, Fih? Eu só joguei dentro da pia e... É, não sai o cheiro. Ó, trolladas, ó. Uma trollada, duas trolladas, duas trolladas. Nossa, eu tô cansada, menina. Ó, o problema é de vocês. Eu sou muito atora. Atriz. Gente, eu falei errado. É atriz, tá? Não atora. Desculpa, tô meio burro. Enfim. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não, mano. Ninguém gostou, véi. Para. Pô, sério, vai ficar muito bolada com a sua primeira viagem. Nossa, vai ficar muito bom. Gente, eu não sou tão idiota assim, tá? É assim. Eu tenho um cara de... De você eu não duvido nada. Agora eu tô muito estressada. É? É? O que é, amiga? Aquela é, gente? Vocês estão vendo? Tá brava, gente. Tem que desestressar com a Guida. Nossa, mano. Eu vou dar um... Eu vou dar carinho. Eu vou dar carinho, né? O meu youtuber direito. Aí a Nela... Amiga, eu também sou meu youtuber direito. Veneno. Eu também sou youtuber direito. Tô gravando aqui. Enquanto eu tava gravando lá, eu tava gravando aqui, entendeu? Puxu. Nossa, sério, gente. Bom dia. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa trilagem. Como vocês podem ver, as meninas ficaram super bravinhas, super irritadinhas. A Camila, então, nem se fala. Mas, ó. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, ok? Vídeos três vezes por semana, toda segunda, quinta e sábado, às sete horas da noite. Então não percam, né, gente? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Ai, me segue lá no meu Instagram e no meu TikTok também, tá? Que eu criei um TikTok novo. É tudo Amanda Bonito, tá aí na tela. Beijo. E segue as meninas também. Vai lá dar um amor e carinho pra elas. É isso. Tchau.